Todo o material que você vai precisar para impressão, a tinta que eu compro na poliarte a quem eu já pedi permissão para ser citada e expor fotografias do acervo do site deles você recebe nesse saquinho essa tinta vai ser diluída no veículo oleoso que você vai receber em litro que eu condiciono nessa bisnaga para facilitar o manuseio vai ser diluída com a espátula em cima desse azulejo quando eu tenho grande quantidade de tinta eu passo o pó para esse recipiente maior e transferir a etiqueta para cá o rodo que você vai imprimir deslizando sobre a tela a bucha para com o sorvente você limpar a tela uma fita de duas faces para você colar a cartela sobre o vidro e ela não sair do lugar e a fita crepe de papel para isolar apenas a área da tela que você vai trabalhar o colódio é a última etapa da confecção do decalque depois de impressa a cartela você cobre com verniz e é ele que na água vai descolar junto com o desenho para que você então transfira para a sua porcelana ou para o seu vidro ou para a sua cerâmica uma vez terminado o trabalho eu volto ele para o vidro original porque com o tempo ele vai ficar duro e no vidro ele vai permanecer na textura original o ideal é retornar para os seus vidros originais tanto veículo oleoso quanto colódio cada etapa dessas vocês vão me acompanhar no passo a passo